Você tá beijando por livre e espontânea vingança Só pra me atingir Atingir Já me falou te amo e hoje me trata como ninguém Eu mereci, eu sei Porque fui eu que terminei Você tá me vendo eu detonando essa garrafa Pisei na rua hoje só pra passar raiva Ali eu vi que eu perdi solução No santo voltei pra minha casa Ah, sua sede era tanta pra me machucar Quem me esperou te olhar? Você tava com água na boca pra me ver chorar Você usou sua língua pra me acertar Acertou, tá contente Vejou que o beijo era bom mesmo Batendo o dente Você tá me vendo eu detonando essa garrafa Pisei na rua hoje só pra passar raiva Ali eu vi que eu perdi solução Voltei no santo voltei pra minha casa Ah, sua sede era tanta pra me machucar Quem me esperou te olhar Ah, sua sede era tanta pra me machucar Você tava com água na boca pra me ver chorar Ai, 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 ai Você usou sua língua pra me acertar Acertou, tá contente Vingiu que o beijo era bom mesmo Batendo, batendo o dente Ai, 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 ai E ai, 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 ai Tchau, 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 tchau